Dois coronéis ucranianos detidos por conspiração para assassinar Volodymyr Zelensky. Representante do gabinete político do Hamas no Líbano diz que a bola está do lado de Israel. Ministro dos Negócios Estrangeiros palestiniano acusa o primeiro-ministro israelita de manter Gaza refém das suas próprias ambições políticas. Polícia realiza buscas no gabinete de herói deputado alemão de extrema-direita Maximilian Kran. Dois coronéis ucranianos do Departamento de Proteção do Estado suspeitos de conspirarem para matar o presidente Volodymyr Zelensky foram detidos. O Serviço de Segurança da Ucrânia diz ter desmantelado uma rede de agentes que trabalhava para o Serviço Federal de Segurança da Rússia para desenvolver ativamente planos para eliminar o presidente Volodymyr Zelensky. Os agentes terão tentado recrutar soldados próximos da proteção do presidente ucraniano para tomar o chefe de Estado como refém e depois matá-lo. A conspiração também visava executar altos funcionários ucranianos. Os dois coronéis detidos foram acusados de alta traição e de preparação de um ato terrorista e podem ser condenados à prisão perpétua. A bola está no campo do governo israelita e do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de acordo com o responsável do gabinete político do Hamas no Líbano. Em conferência de imprensa em Beiruto, o representante do Hamas, Osama Hamdan, alertou igualmente que a ocupação do lado palestiniano da passagem de Rafah agravará a crise humanitária na faixa de Gaza, impedindo a entrada de ajuda em mantimentos. Um alerta que foi repetido pelas Nações Unidas. As declarações de Osama Hamdan vêm na sequência de uma brigada de tanques israelitas ter assumido o controle operacional da fronteira de Rafah com o Egito, avançando uma linha ofensiva no sul da cidade. Poucas horas antes, o Hamas anunciou ter aceitado uma proposta para um acordo de cessar-fogo mediada pelo Egito e pelo Qatar. Tel Aviv insiste que a proposta não atenda às exigências israelitas. Durante a última noite, pelo menos 23 palestinianos foram mortos em ataques israelitas na faixa de Gaza. O ministro dos Negócios Estrangeiros palestiniano confirma que não há perspetivas de um cessar-fogo após a rejeição de um plano de acordo por parte de Israel no domingo. Em declarações à Euronews em Bruxelas, afirmou que o primeiro-ministro israelita quer prolongar a guerra. Israel never gave us any impression that they are looking for a ceasefire, to the contrary. Netanyahu wants to prolong the war, Netanyahu wants to extend the war. He was surprised, as much as all the Israeli leadership were surprised, you know, when Hamas accepted that deal. And that exposed them very much. Do you think there's any hope that that could be resuscitated, that ceasefire negotiation, or is it finished for now? I don't think that, you know, there is any possibility for, you know, a cessation or a ceasefire. Netanyahu knows very well that, you know, if there is going to be a cessation of hostilities for the time being, it's going to be very difficult after 145 days, 175 days, to resume, you know, the killing. Because, you know, during that period, Americans and many others would intervene in order really to make what is really temporary, to make it permanent. So he's very much afraid of that, because he knows the moment that war ends, his political career will end. Netanyahu and his military advisers would say, Rafah is the decisive battle, because Sinwar and all of the senior Hamas leadership are likely there, along with the hostages. Let us assume that they are correct. Let us assume that they are correct. And they will go for Rafah. What they will do? They are going to destroy Rafah. They killed 20, 30,000, 40,000 of Palestinians, mostly children and women, and then they will discover that Sinwar is still alive. And they couldn't really find any of their hostages. What they will do? The fact that he put conditions that they are unachievable in military terms, then, you know, it's very clear that he's not really looking for a solution. He wants to drag us into a regional war, and he wants to drag the Americans into that war. And that's why President Biden was so serious, was so serious in order to convince Netanyahu not to enter into Rafah. Just before I let you go, though, just I suppose from a European perspective, do you think there is any movement on, let's say, for example, recognizing Palestine as a state? There is a movement, led by Spain, with a small number of countries, including, you know, Ireland, you know, Slovenia, probably also Norway. Such countries will recognize, you know, these three or four countries will recognize the state of Palestine, and I expect them to do so, you know, in the next couple of days. Depois dos Estados Unidos e a Europa a viver uma onda de protestos pro-palestinianos nas universidades. Estas ações intensificaram-se com o ataque terrestre israelita à Rafah, apesar do Hamas ter aceitado uma proposta de sarfogo que Israel recusou. Sem ter este manifestante, os pro-palestinianos ocuparam um pátio na Universidade Livre de Berlim, na Alemanha. A polícia acabou por retirá-los à força. Na Universidade de Amsterdão, nos Países Baixos, a polícia deteve 125 ativistas e dispersou um acampamento de manifestantes pro-palestina que tinham apelado à universidade para que cortasse relações com Israel. Na Áustria, cerca de 100 pessoas montaram um acampamento de protesto na Universidade de Viena. A Universidade e o Ministério Austríaco da Educação distanciaram-se do protesto. Foram realizadas buscas no gabinete de Maximilian Kran esta terça-feira, na sequência da detenção de um dos assessores do Eurodeputado alemão, acusado de espionagem a favor da China. Jean Gouac colaborava com Kran desde que este foi eleito. Nas eleições europeias de 2019, foi acusado de passar informação a Pequim sobre negociações do Parlamento Europeu. Al final deste pasillo, detrás de los periodistas, podemos ver um pouco del registro a las oficinas del eurodiputado alemán Maximilian Kran. Hemos hablado com fuentes del Parlamento Europeu e nos han dicho que no pueden comentar nada sobre esta investigación que está en curso, pero que están cooperando plenamente con la justicia y que por ello han permitido el acceso a la policía a estas oficinas. Maximilian Kran é a cabeça de lista do Partido Alternativa para a Alemanha nas eleições europeias e integra ao grupo Identidade e Democracia no Parlamento Europeu desde 2019. Após o caso ter vindo a público, o assessor foi detido e dispensado das funções. Dias depois, Kran marcou-se do escândalo de espionagem, mantendo-se como cabeça de lista da Alternativa para a Alemanha às eleições de 9 de junho. O nome do político alemão também foi mencionado na investigação das autoridades checas a uma rede de influência russa. Os partidos pró-europeus aproveitaram as alegações, ambas relacionadas com influência chinesa e russa, para atacar a extrema-direita como uma ameaça à democracia e aos valores europeus. O alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança aconselhou os Estados-membros a não enviarem representantes à tomada de posse do presidente russo, Vladimir Putin, que decorreu na terça-feira. De acordo com o José Borrell, a presença dos representantes dos diferentes Estados-membros na cerimónia significaria uma clara contradição. Isto porque a União Europeia alega que as eleições presidenciais russas não foram livres nem justas. Os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e o Canadá também confirmaram que não enviaram ninguém para assistir à tomada de posse. Vladimir Putin obteve uma vitória esmagadora nas eleições presidenciais de março, poucas semanas depois do seu opositor, Alexei Navalny, ter sido encontrado morto na prisão onde estava detido. O presidente da Rússia assumiu agora um novo mandato de mais seis anos, podendo mesmo tornar-se no governante russo que mais tempo esteve em funções, superando o ditador soviético Stalin. O presidente chinês Xi Jinping visita a Sérvia quando se passam 25 anos sobre um episódio que excedou as relações entre a China e o Ocidente, o bombardeamento por parte da NATO da Embaixada Chinesa na então Jugoslávia. O ataque à Embaixada da China, a 7 de maio de 1999, matou três pessoas, todas de nacionalidade chinesa. Os Estados Unidos pediram na altura desculpa e disseram que se tratou de um erro. Nos últimos anos, o investimento chinês tem vindo a fluir à Sérvia, um país que não é membro da União Europeia. Pequim possui minas e fábricas e está a financiar a construção de uma linha ferroviária entre Belgrado e Budapeste. Os comboios russos que aí circulam serão em breve substituídos por locomotivas chinesas. Ao mesmo tempo, a China é acusada de poluição e degradação ambiental na Sérvia. Uma fábrica de pneus chinesa também é acusada de tráfico de seres humanos e exploração de trabalhadores vietnumitas e indianos no país dos Balcãs. Xi Jinping visita de seguida a Hungria, considerada um país próximo de Pequim e Moscouvo. O primeiro membro da União Europeia a aderir às novas rotas da seda é visto como a porta de entrada de Pequim na Europa. Na Hungria, a China está a investir maciçamente nos veículos elétricos. Por outro lado, Bruxelas defende medidas protecionistas, em particular a Comissão Europeia, abriu um inquérito sobre os subsídios chineses aos veículos elétricos e aos painéis solares, acusados de distorcer a concorrência. Antes da visita à Sérvia e à Hungria, o presidente chinês Xi Jinping teve tempo para um pouco de folclore dos Pirineus. O presidente francês Emmanuel Macron recebeu o líder chinês no Passo do Turmalé, nesta região montanhosa, para uma série de reuniões privadas, depois de uma visita de Estado em Paris, em que as disputas comerciais e a guerra da Rússia na Ucrânia foram os temas dominantes Xi está numa viagem à Europa com o objetivo de revigurar as relações numa altura marcada por tensões globais.